Olá, um novo ano, uma nova página em branco que recebemos de Deus para escrevermos mais um capítulo em nossa história de vida. Que essa história seja de muitas realizações e vitórias, mas que seja principalmente de fé, harmonia e paz. Esta nova página depende muito de cada um de nós, eu e você. Vamos juntos escrever uma linda história neste novo ano que se inicia.